Atento, múltiplos contatos vindo de last, mais de 10 caras. É o que? É o que? Será que? É o SIG que tem a raiva. Oh, vai. É o SIG que tem a raiva. da primeira fase com a Terminador e a Super darum. Na primeira fase com a Terminadora balançada O que é isso? Oh, que uma maneira que boa Tô com toda esses caras aí Ah não, mas não Eu era um Posição Positivo Atento, posiciona as Armas voltadas Com cobertura Eu quero os atiradores no topo do Do prédio, todos os atiradores lá no topo Positivo, subindo Bora lá pessoal, bora lá Ó, visual do veículo, vindo da cidade lá Copiado, você tá na posição? 113 Tchau Música Atentos Múltiplos contatos vindo de leste Mais de 10 caras Atentos Múltiplos contatos vindo de leste Perdeu! Os soldados? Pega tudo! Recarga! Quer usar para fumaça ou... Ô Mora? Oi? Tem o visual da fumaça aí? Do pessoal da fumaça ou não? Negativo, negativo. Poxa. Estou suprindo essa na fumaça. Copiado. Procurando mais alvo aqui. Tem a fumaça aí na esquerda. Passou a esquerda! Caiu. Boa. Tira de sniper, tira de sniper. Tá demorado, abate. Ficou ditado. O embaixador foi abatido. Mágica aqui agora. O que ele tá? Qual... Qual a posição dele? O 01. Copiado. Ele tá em qual prédio? Ele tava no primeiro maior prédio aqui. Azimuth 287. Ele apareceu no... Positivo. Mágica aqui da gente. 7-0. Pegue a posição mais no canto aqui. Aguantei. Criado. Criado. O que é isso? Provavelmente pontar da fumaça Aqui pra nosso oeste Tô tio, tô procurando Tão vindo da fumaça Não sei de onde tava esse disparo aí Tentando triangular aqui Parece que veio da construção Não sei Suprimi aqui, não sei de onde tava vindo Certo Vamos realizar o RTP 10 Do VIP e do embaixador E botam no carro Vambora Copiado, saio O que é isso? ando Vamos lá E o saio Não sei de onde vai Criado O veículo montado, o veículo montado cobre nossa retaguarda O veículo montado, o veículo montado, o veículo montado. O veículo montado, o veículo montado, o veículo montado, o veículos montados. Bora descer, bora descer, vamo embora Carga Bora, bora descer, tá bom aí Ferido, ferido Machucado, machucado Fica no tourniquete Moveram, moveram Tô machucado Fica na machucada Recuando, recuando O carro vão ser explodido Desce, desce, desce Deixa que eu carregar com ele Fica aí, bicho Valeu, valeu Tento o GVN tá com a perna quebrada que eu tô tendo que carregar ele Tá, vem trazendo ele Tô voltando, ele vai ajudar vocês Boca Fica em frente Vai, Policó Vai, Policó Fica em frente Fica em frente Vai, Policó Vai, Policó Vai, Policó Vai, Policó Vai, Policó Vai, Policó Valeu Valeu Valeu, Arthur Tem modo o tourniquete aqui pra pra deixar Valeu Valeu Entrando, entrando, entrando Entrando, entrando V war É rovor Vem toda Vem todo Ele vai vim Pelo Lâcho Vem todo 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 Tchau, tchau.